Vamos começar mais um CQC de Faz de Conta E agora, ele, o repórter, praticamente um salsicha de Scooby-Doo A vareta de pipa mais sexo da televisão brasileira O repórter Gilson Aqui é o repórter Gilson, do Paulo Gori de Santa Cruz do Rio Pardo Vamos fazer uma entrevista com essa moça Olá, boa noite Boa tarde Boa tarde, tudo bem? Como você se chama? Cássia Prazer, eu sou o Gilson, repórter do CQC de Faz de Conta Certo E pode sentar, por favor? Claro, obrigada Então, o que você acha da cultura de Santa Cruz do Rio Pardo? Ah, eu acho que está legal a cultura, eles estão investindo bastante Eles estão se esforçando, a gente vê que eles têm força de vontade para fazer as coisas E os projetos, a coleta encanto, entre outros Ah, certo E os projetos que você desenvolve aqui? Então, aqui a gente tem aula de coral, de percussão e de violão, né? E crianças de 8 a 17 anos, no período da tarde, de terça e quinta-feira Ah, certo Muito obrigado, mas você ficou sabendo da última? Não Que o Michael Jackson vai separar do Jackson 5 e vai lançar carreira solo Sério? É verdade Nossa, eu não sabia E a pergunta que não quer calar Por que você quer ser o oitavo integrante do CQC? A pessoa que deve ser o oitavo integrante do CQC deve ser o Gilson Por quê? Ele é uma pessoa que tem muitas ideias É gente feia de horário na televisão Ele é a pessoa ideal para ser o oitavo integrante do CQC Porque ele precisa de um emprego também Ah Ah